Mídia Arte Informática, se você quer assistência técnica, tem? Tem. Se você quer comprar pelo telefone, pode? Pode. É só ligar, faz consulta. Consulta pelo telefone, entrega em casa uma entrega terceirizada da empresa. Entrega também? Entrega também. Que beleza. Então, comodidade, você fica tranquilo, segurança na hora de comprar equipamento. E essa semana, preço à vista dividido em quantas vezes? Três vezes, sem juros. Esse daqui é o 233, esse é o 166. Vamos começar por você. Vamos lá. Esse 166 MMX com 16 MB de memória, HD de 2.1, placa de vídeo de 2 MB, monitor de 14. Acompanha, pé de mouse, jogo de capas e manual em português. Capricha no preço. Vamos lá. Três de 399, sem juros. Três anos de garantia, hein? Isso é importante. Três anos de garantia, você vai fazer o preço à vista em três vezes sem juros. Sua vez, 233. Vamos lá. Só que aqui é um pacote completo. É um microcomputador Pentium 233 MMX com 16 MB de memória, HD de 2.1, placa de vídeo com 2 MB, monitor de 14 polegadas, kit multimídia de 24 velocidades, placa fax mole de 33,600, voice. Esse pacote acompanha pé de mouse, jogo de capas, estabilizador, vai à mesa e ainda ganha 10 horas de internet. E se quiser, ainda entrega? Ainda entrega. Tudo por quanto? Três parcelinhas sem juros de 585 reais. Você ficar tranquilo, equipamento nota 10. Fala. Vem cá, dá aqui. O que é isso? Só pra quem comprar. Então vai, essa semana, comprando equipamento... Levo um ovo de Páscoa. Apresentão, Midiart pra você. Segunda, sexta das 9h às 19h e sábado até às 15h. Fala o endereço. Rua Parque Domingos Luiz, número 541, em Santana. Muito bem, fala o telefone. 69508929. Mas comprou o equipamento, leva o ovo mesmo. Esse aqui, inclusive, é seu. Muito obrigado, Midiart. Obrigado, Midiart. Obrigado, Midiart. Obrigado, Midiart.